Lula, Fernando Henrique e Dilma. Vamos fechar aí, vamos fechar aí, Tia Cris. Olha que beleza, hein? Que beleza! Olha só isso, é um espetáculo. Isso é um espetáculo. Nas duas pontas, dois presidentes que patrocinaram a roubalheira no Brasil. O do centro, um abestalhado senil que já foi considerado um dos grandes sociólogos de nível internacional. Mas hoje não passa de um abestalhado que a cada dia que se pronuncia se enterra mais e tem a sua imagem e o seu conceito próximo da lona. Olha, essas três personalidades foram ouvidas por um famoso veículo de comunicação no sábado. Era uma cobertura meia-boca para as manifestações, em alguns casos até fazendo referência a outras motivações que não as reais, que foi a ida às ruas para apoiar o governo e o presidente da República, e colocaram essas três personalidades a falar da realidade nacional. Vejam só, essa mesma emissora que em meados da década de 80 ignorou a campanha das diretas já. Essa mesma emissora que em 89 fez a edição de um debate para prejudicar Lula da Silva e favorecer Fernando Collor. Foi uma candidatura por eles patrocinada e que depois eles mesmos derrubaram Collor. Se acham o dono do Brasil como a torneira dos recursos públicos para bancar projetos de comunicação social, essas torneiras foram fechadas, aí eles estão enlouquecidos. Jornais de circulação nacional que ignoraram, seja na edição de domingo, seja nos portais, ignoraram completamente a manifestação nacional, 25 milhões de pessoas nas ruas. Isso é farsa. Isso é manipulação. Isso é fraude. E o código do jornalista, o código de ética do jornalista, onde está? Na lata do lixo. E temos concessões públicas. Televisão é uma concessão pública. Tem que cumprir com o que estabelecido na lei. E o que se viu foi uma vergonha, um escândalo. Se ignorou uma manifestação de 25 milhões de pessoas. Algo sério, Fernando. Algo sério. Onde que nós estamos? Isso não é uma republiqueta de banana. Isso não é Bolívia nem Venezuela. Isso é um escândalo. Nós estamos chegando ao limite. E esse foi um primeiro aviso ao Supremo, a setores do Legislativo. A população está sendo provocada. A partir do momento que os veículos de comunicação ignoram uma manifestação genuína e popular, isso pode gerar reações. E ninguém quer isso no Brasil. Próximo telão. Vamos lá. Carolina Editoni, também investigada aí por conta das manifestações. Deputada catarinense, deputada federal. Exatamente. Aqui à esquerda, ela que está, como você bem disse, sendo investigada pelo Supremo Tribunal Federal, naquele inquérito maluco das manifestações antidemocráticas democráticas de 2020, ela é deputada federal, ela é deputada federal, ali de óculos Jorge Seix, que pode vir a ser candidato ao Senado aqui em Santa Catarina, secretário nacional da PESC, e a direita é Eduardo Bolsonaro. A mídia tem colocado muito, sabe? Sabe o que a mídia tem colocado? Que foram os bolsonaristas que foram às ruas? Não. Claro que tinha bolsonaristas, o próprio filho, o brasileiro e os catarinenses foram às ruas. Ou seja, é uma tentativa de maquiar, de manipular, de falsear a realidade dos fatos. É algo muito sério isso. E vamos agora para o último telão, que é um VT. Isso mostra, isso mostra, vamos lá? Não precisa nem botar o vídeo, não. Marchas em Brasil contra Bolsonaro. Uma televisão argentina. Vejam só. Contra Bolsonaro. Isso retrata o comportamento de setores consideráveis da mídia aqui, que acabam induzindo outras internacionais ao erro, ou porque, eventualmente, na verdade, são jornalistas militantes, ativistas, políticos e ideológicos. Definitivamente, Fernando, estamos chegando ao fim da linha. Obrigado, Prisco. Até mais do Prisco no scc10.com.br e hoje à noite no SCC News com a Bruna Radik, política aqui no SCC Meio Dia.